Um sonho é um desejo d'alma Uma alma adormecer Em sonhos a vida é calma É só desejar para te Tenho fé no teu sonho e um dia Teu lindo dia de enxergar Que importa o mal que te atormenta Se o sonho te contenta E a paz se realiza E a paz se realiza E a paz se realiza